As dificuldades que eu tinha em venda antes do programa era entender os passos da venda. O que eu deveria usar em cada momento, como eu deveria, ou seja, muitas vezes passava, falava demais para a gente, às vezes falava de menos, então era algo homogêneo, algo planejado. Estou num momento na minha carreira, no qual eu preciso sair do armadurismo, me treinar realmente profissional e ter autoridade. Eu faço com o que eu quero, eu sou qualificado por isso, então eu busquei o programa para me qualificar. O processo foi bem dinâmico, muitas das coisas que foram ditas eu já tinha ouvido falar, mas em situações que você vai pegando, coisas isoladas. No curso a gente conseguiu colocar isso num tempo fácil de entender e se aplicar no dia a dia. No mercado com uma dinâmica de informação, de fácil acesso, o comprador chega com mais informação do que o vendedor tem para passar. E aí eles se colocam numa situação onde ele não consegue passar autoridade, confiança e credibilidade para o cara comprar. E aí ele vai atrás de um outro curso entre os produtos e os produtos e os produtos. Até o meio do ano, as vendas da nossa empresa estavam bem aquém da capacidade. E de agosto para cá, coincidentemente com o curso, nós conseguimos chegar ao final do ano com uma meta. E aí eles, em quatro meses, praticamente a gente não conseguiu o que não tinha produzido no momento. 15 milhões. É o senso! . . . Vamos, vamos, vamos!